Música A hepatite medicamentosa é uma grave inflamação do fígado causada pelo uso de medicamentos, que podem causar irritação no fígado, o que pode resultar na hepatite aguda ou hepatite fulminante, por exemplo. Música O desenvolvimento da hepatite medicamentosa pode estar relacionada, em alguns casos, com o uso em excesso de alguns medicamentos, ou com a sua toxicidade, o que faz com que o remédio a TINJ diretamente às células do fígado, podendo ser desenvolvida por qualquer pessoa. Música Em outros casos, a hepatite medicamentosa pode acontecer devido à hipersensibilidade da pessoa a determinado medicamento. Música A hepatite medicamentosa não se pega, pois ela não é contagiosa, sendo somente causada pelo uso de substâncias, que prejudicam o funcionamento do fígado. Música O que pode causar hepatite MAD e CAMNTOS? A hepatite medicamentosa pode ser causada por anabolizantes, produtos tóxicos utilizados em ambiente industrial e medicamentos, sendo os principais dois pontos para acertar, acetamol, nimesolidade, exólico, nidionas, eritromicina, estatinas, toucapona, amiodarona, antidepresivos, tricíclicos, fluoroquenolonas, tetraciclinas, isoniazidarifampicina, acetaminofenol, alotano, o valproato de sódio, o fenitoína, amiodarona, extrato de VAL, R, I, A, N, A, O, X, I, F, N, N, I, S, A, T, I, N, A, M, A, T, I, L, D, O, T, A, I, S, O, N, I, A, I, Z, I, D, A. Em alguns raros casos, o roacutan, um medicamento utilizado para o tratamento da acne severa, pode causar hepatite medicamentosa, mas que o A desaparece com a diminuição da dose do medicamento, ou a sua suspensão. Música É importante ressaltar que a hepatite medicamentosa não ocorre em todos os pacientes que tomam estes medicamentos, mas sim em A, N, A, Q, U, E, L, S e possuem uma maior sensibilidade a estes. Música Como prevenir a hepatite M, A, D e C, A, M, N, T, O, S, A como formas de prevenção da hepatite medicamentosa, recomenda-se só tomar medicamentos receitados pelo médico, e nunca exceder as doses recomendadas. Música Além disso, pessoas que trabalham em ambientes industriais, e são diariamente expostos a produtos tóxicos, devem utilizar vestimentas adequadas e a máscaras, para evitar a inalação desses produtos, evitando a irritação do fígado e desenvolvimento da hepatite medicamentosa. Música Principais S e N, T, O, M, A, S, os sintomas da hepatite medicamentosa surgem de forma repentina, normalmente após o uso do medicamento, sendo os principais sintomas dois pontos febre, baixa, ponto e vírgula cor amarelada na pele, e na parte branca dos olhos, ponto e vírgula coceira pelo corpo, ponto e vírgula dor no lado direito do abdômen, ponto e vírgula náuseas, ponto e vírgula vômitos, ponto e vírgula mal-estar, ponto e vírgula urina escura como cor de coca-cola, ponto e vírgula fezes de cor clara como argila ou massa de vidraceiro. A hepatite medicamentosa pode ser identificada por meio da avaliação dos sintomas pelo médico, principalmente após a utilização de alguma medicação ou exposição a substâncias tóxicas vírgula e o resultado dos exames solicitados. Saiba como reconhecer os sintomas de hepatite medicamentosa, ponto como é feito, eu dei a gene ou acento agudo CT e CO quando a suspeita de hepatite medicamentosa, o médico normalmente solicita o hepatograma, que corresponde a um grupo de exames, que são solicitados para avaliar o funcionamento do fígado, sendo os exames realizados TGO, TGP, GGT, álbumina, bilirubina, lactato, desidrogenase e tempo de protrombina. Esses exames normalmente são solicitados juntos, e fornecem informações importantes sobre a condição do fígado, estando alterados quando alguma lesão, já que são marcadores muito sensíveis. Além destes exames a biópsia do fígado, pode auxiliar ou diferenciá-la dos outros tipos de hepatite. Veja mais sobre os exames que avaliam o fígado, ponto, tratamento P.A.R.A. Hepatite M.A.D.I.C.A.M.N.T.O.S.A. O tratamento para hepatite medicamentosa, consiste na suspensão imediata do medicamento, ou a exposição a qualquer substância tóxica, que pode ter causado a doença. Quando esta medida não é o suficiente, o médico pode prescrever corticoides por um período de aproximadamente dois meses, ou até a normalização dos exames do fígado. M.A.D.I.C.A.M.T.O.S. Desde um a três anos, o paciente deve ser novamente examinada, para avaliar como está seu fígado. O que comer na hepatite M.A.D.I.C.A.M.N.T.O.S.A. A dieta para a hepatite medicamentosa, consiste em beber bastante água e aumentar o consumo de alimentos naturais como legumes, verduras, frutas e cereais, diminuindo o consumo de alimentos ricos em gorduras, e as bebidas alcoólicas. Este tipo de alimentação, é importante para facilitar a desintoxicação do fígado, pois estes tipos de alimentos são mais facilmente digeridos, e o fígado é menos requisitado. M.A.D.I.C.A.M.T.O.S. M.A.D.I.C.A.M.T.O.S.